Que bicho estranho é esse? É um inflável que representa a preguiça gigante, extinta há milhares de anos e que viveu onde hoje é o Parque Nacional da Serra do Gandarela, na Grande BH. Cientistas acreditam que ela foi responsável pela escavação de uma paleotoca, uma espécie de caverna que fica dentro dos limites do parque, o que torna o local um importante sítio arqueológico, além, é claro, da relevância ambiental. Em audiência da Comissão de Meio Ambiente, parlamentares e convidados falaram da ameaça a esse patrimônio histórico e natural por causa da mineração. Hoje são 12 empreendimentos na região que faz limite com Gandarela. As atividades no entorno, como a mineração, ela reflete em impactos no parque, como a geração de poeira, questões relacionadas ao ruído e também impactos que podem ocorrer nos recursos hídricos. O Parque Nacional da Serra da Gandarela é uma área de mata atlântica preservada e foi criado em 2014. Abrange os municípios de Nova Lima, Raposos, Caeté, Santa Bárbara, Mariana, Ouro Preto, Itabirito e Rio Acima, região conhecida como Quadrilátero Ferrífero. E é o berço de nascentes de rios que deságuam no Rio das Velhas, de onde sai grande parte do abastecimento de água da capital e da região metropolitana. Quando o parque foi criado há 10 anos, já estava em andamento o licenciamento para exploração de uma mina da empresa Vale numa área ao lado do Gandarela. Projeto orçado em 4 bilhões de reais, que seria o maior no entorno do parque. Mas ambientalistas propõem outra forma de exploração econômica da reserva. O turismo, seja ele voltado ao turismo de quem gosta de contemplar a paisagem, que quer observar pássaros, o turismo de quem gosta de andar de bicicleta, para as regiões do entorno oferecerem estadia, alimentação, passeios. Isso geraria uma renda e uma possibilidade econômica que tem muito mais sentido do que a mineração que destrói e depois inviabiliza. Para a deputada Bela Gonçalves, que pediu à audiência pública, é urgente acabar com a exploração de metais na serra. O risco maior é que a gente tenha um desrespeito à zona de amortecimento do parque. Se convenciona compreender que a zona de amortecimento são 3 quilômetros do perímetro do parque. Mas, em função de interesses minerários, muitas vezes esses limites são alterados. Não tem como as águas do Gandarela permanecerem preservadas, intactas, se a mineração acontecer nessa zona. E aí Abertura